Porque daí eu queria saber se é possível viver profissionalmente, né, da fotografia. Eu acho que é. Eu acho que é muito possível, inclusive hoje tem sido mais comum, assim. Principalmente o mercado para mulheres, eu acho. Ultimamente, nos retratos, eu tenho tido várias redes de contatos de mulheres que se tornaram cada vez mais independentes por causa do trabalho de retratar outras mulheres, né. Esse trabalho de... A fotografia tem sido esse lugar de autoestima para outras mulheres, reconhecimento, né, de um corpo... Enfim, se o seu corpo pode ser fotografado, o meu também pode. E aí a gente está criando um mercado que as mulheres, assim, têm crescido muito nisso. Mas a fotografia sempre foi um mercado acessível, assim, para trabalhar, né. Então, tipo, casamento, meu, todo casamento que você vai, tem um fotógrafozinho ali que faz uma foto. Exato. Fotografia de família é, assim, é certeiro, é um mercado muito certeiro, sempre... É o mais rentável, um dos mais rentáveis, inclusive. Agora, dependendo do nicho, assim, tipo, a fotografia artística, eu já acho um pouco mais difícil você se manter financeiramente nesse trabalho, né. Porque o Brasil, assim, não é um lugar que valoriza tanto a arte, assim, né. E não é ainda cultural das pessoas de ter um trabalho artístico na sua parede da casa, assim, sabe. Então... A fotografia como arte, né. É, exatamente. Isso daí eu acho que está acontecendo, mas em pequenos passos ainda, assim. Passos lentos, sabe. Sim. Bom, eu ia perguntar um pouco como... Pensando em quem está começando, quem gostaria, né, de trabalhar nessa... Tempo, nesse meio da fotografia e também um pouco do vídeo, né. E você saberia me dizer, assim, o que que comporta a produção, né, o que que eu precisaria para produzir um trabalho? Porque daí eu sei que tem vários segmentos, né. Aí, não sei se eles são muito diferentes na questão da produção. Você poderia falar um pouco? Ou se dá uma visão mais... Meu, assim, eu acho que para quem está começando, uma das coisas que eu acho mais importante fazer é experimentar. Porque, como eu disse, a fotografia, ela é muito ampla. Então, tipo, existe muitos nichos e cada nicho exige alguma coisa diferente. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com gastronomia, com fotografia de gastronomia, o meu maior investimento, além do equipamento, óbvio, vai ser o material de, tipo, prato, copo, que são coisas que vão fazer diferença na composição e é um investimento que você vai levar para o resto do seu trabalho, assim. Eu, no caso, que trabalho com espetáculo, seria um bom investimento, por exemplo, eu comprar tripé, ter flash, porque isso tem a ver com evento, né. Agora, se eu fotografo o retrato, talvez um softbox já seria melhor. Mas eu acho que o que vale mais, assim, para quem está começando é experimentar. É experimentar um pouco dos nichos e ver no qual você tem mais afinidade, né. Porque aí você consegue aperfeiçoar melhor aquilo. Porque eu acho que um dos erros mais comuns que faz muita pessoa desistir de fotografar é querer ser fotógrafo de tudo, né. Então, faz tudo, só que não consegue se aprofundar tecnicamente em alguma coisa e aí a pessoa não consegue clientes. Porque se você procura em todos os lugares, em todos os nichos, você não tem nenhuma consistência de portfólio, você não tem um diferencial, né, porque você vai fazer o básico de tudo. e isso acaba sendo frustrante, porque você não sabe onde começar a procurar seus clientes, né. As pessoas que você vai trabalhar. Então, isso, para bater menos cabeça, é experimentar, escolher um nicho e aí você investe nesse nicho, assim. Estuda e vai para cima. Legal. E pensando agora um pouco no seu trabalho, que eu admiro muito, assim, e admiro por você ser uma mulher que é da periferia. E eu queria saber, assim, qual a importância que você vê desses artistas, desses trabalhos que surgem na periferia, né, que nascem na periferia. Você poderia me dizer alguma coisa? Ah, meu, eu sou mais suspeita para falar, porque eu trabalho muito com a periferia, né, tipo, muito mesmo, assim. Eu acho, para mim, eu acho que é mais liberdade, assim, trabalhar com a periferia, porque eu acho que tem um pouco na fotografia de um lugar muito de ego, ou, né, tem fotógrafos que trabalham muito com o ego, assim. Então, o melhor equipamento, a melhor técnica, a melhor locação, o melhor trabalho. E a periferia é um pouco do, meu, vamos fazer, quero fazer, vamos fazer. Ah, não tem, tem. A gente tem uma improvisação. Aqui também, acabei de improvisar. Essa luz aqui, que vocês estão me vendo, é de um LED de lâmpada, que eu fiz uma gambiarra, coloquei na tomada e vou usar nos meus ensaios. Paguei R$26,00. Um LED específico é R$800,00. Eu não tenho esse valor. Mas a periferia cria, assim, ela é criativa, né? Então, é o lugar que eu mais me identifico, assim. Então, os meus trabalhos mais criativos veio de processos dentro da periferia. Isso eu posso garantir, assim. muito, tanto o, eu fiz um trabalho com a temática da menstruação. E eu fiz, assim, num momento muito, eu vi uma matéria, me deixou muito abalada. E aí, eu queria fotografar, comecei a construir na minha sala, assim. Tipo, fiz uns altos retratos. Deixei ele de molho uns três meses. Quando eu publiquei, uma revista periférica de mulheres lésbicas, elas viram o trabalho e tinha super a ver com o tema que elas iam lançar no mês seguinte, que era sobre a história dos absorventes e tudo mais. E aí, essas meninas da periferia compraram essa foto pra ir de capa da revista, assim. E eu fiquei, assim, tipo, cara, muito louca, assim. Porque eu fiz totalmente improvisado. Foi um trampo muito amador, assim, né? Tipo, eu fiz pra mim. E alguém da periferia reconheceu o meu trampo, comprou o meu trabalho, porque elas não me pediram a foto. Elas compraram essa foto. E não perguntaram o valor, assim. Joguei o valor, compraram. E foi muito incrível, assim. Porque elas distribuem essa revista pro Brasil todo, sabe? E com certeza, se a gente... Talvez se eu estivesse competindo com uma galera que não era da perifa, muita coisa poderia ter sido feita melhor, entendeu? Tipo, então eu gosto mais, assim. Prefiro. Perifa é vida. Que legal, Lari. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu estou muito feliz de ter conversado com você. E eu penso se você quer falar mais alguma coisa. Ah, eu que agradeço, na verdade, o convite. Eu se deixar falo bastante, né? Já conhece a peça. Mas, assim, acho que... Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, porque vocês trabalharem com jovens é uma coisa que, pra mim, é maravilhoso, assim. Eu acho que a juventude é um ponto, assim, crucial de transformação para as coisas, sabe? Então, eu acho que o que vocês estão fazendo é incrível. Eu costumo muito pensar nisso, assim. Eu gosto de trazer um pouco o meu trabalho para a periferia, porque eu acho que daqui sai muita coisa importante, principalmente com gente que está experimentando, né? Descobrindo a fotografia como linguagem, como profissão. Então, eu acho que essa live aí espero que ajude muitas pessoas a investir na fotografia, porque é um mercado muito maravilhoso e libertador também. Do mesmo jeito, tem os dois lados, né? Mas acho que das profissões, a fotografia, ela é mais livre, assim, nesse sentido. Porque você vende o seu olhar e a sua cultura, né? Então, isso é maravilhoso. Então, é isso. Obrigada, Lari. Obrigada. Até. Até.